Olá, mais uma vez estamos aqui através dessa corrente do bem do nosso grupo espírita, da nossa casa espírita, o grupo Fraterno Espírita Irmãos Angélios Cláudio, e hoje eu vou dividir com vocês mais um capítulo desse livro do Médico Jesus. Vamos fazer mais uma reflexão, e o capítulo hoje é Esvazia a Xícara. Um mestre ofereceu chá ao discípulo. Enquanto o mestre servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar. Por que continuam a enchê-la? Perguntou o discípulo. E o mestre respondeu. Sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo se antes você não esvaziar dos seus conteúdos? Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários de fé em busca de cura, mas as suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aqui temos nossa mente agitada com oração, com contemplação da natureza e com o silêncio interior. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos, que o nosso olhar seja compassivo, que a nossa língua silencie a maldade, que nossos gestos estejam impregnados de ternura. Dessa forma estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar nosso corpo. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem, ou com algo ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus que o Mestre afirmou, eu e o Pai somos um. Abra então a sua mente para receber a presença de Deus, mas para isso você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. E hoje a gente fica com essa reflexão aqui, e é importante a gente fazer essa pergunta. De que a sua xícara está cheia? De que a nossa xícara está cheia? De que a sua xícara está cheia?